oi pessoal bem vindos a mais um vídeo hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a lol gold 24 quilates que é a segunda mais pedida lá no instagram e ela ficou assim com 36 centímetros e eu espero que vocês gostem quer aprender então vem comigo bom como eu já falei nos outros vídeos o passo a passo do corpo dos bracinhos e da cabeça está no link aqui em cima na tela que é da lol chile a única diferença dessa aqui é que o olhinho tem uma estrelinha em vez da bolinha e a sobrancelha e a boquinha são da mesma cor bom eu vou começar colando a mexinha de cabelo verde que na realidade eu não sei se isso é verde ou azul piscina né mas é essa cor aí eu estou usando a cola de silicone da tec bond e eu vou colar essa tirinha eu não vou casear ela se vocês quiserem casear fica a critério de vocês eu achei ela mais bonitinha assim lisinha sem o caseado agora com aquela canetinha mágica que eu sempre mostro pra vocês que apaga com o calor ali fala que ela apaga flexionando essa borrachinha mas eu não aconselho porque ela faz levantar os pelinhos do feltro vocês podem ver que já é meio difícil riscar no feltro com ela né porque fica puxando os a fibra né do feltro então você vai riscando de levinho e eu vou fazer o desenho das mechinhas no molde vai ter o desenho certinho caso vocês queiram copiar com o carbono de tecido ou não sei qual método que vocês usam pra copiar né o desenho pro feltro mas eu gosto de fazer os risquinho a mão livre mesmo e aí eu vou seguindo ali o desenho do cachinho do cabelo pra fazer os risquinhos e vai ficar assim agora eu vou colar na parte de trás a manta R1 eu tô usando duas camadas pra ficar mais fofinho a franjinha dela ficar mais durinha também daí eu colei as duas partes da manta né e agora eu tô colando no feltro daí eu vou colar o outro lado também pra não sair do lugar na hora que eu for casear mas mesmo assim eu vou colocar uns clipzinhos pra não não soltar né porque a cola ainda vai estar molhada e agora eu vou fazer o caseado em volta e depois é que eu vou fazer a costura por cima dos risquinhos do cabelo agora eu vou bordar as mechas do cabelo usando a linha dourada essa é a linha de costura normal mas ela é metalizada dourada e eu vou fazer o bordado em cima do risco usando o ponto atrás esse ponto é bem simples eu já ensinei nesse vídeo de pontos básicos do feltro se você não viu vou deixar o link em cima nos cards pra vocês assistirem depois e aprender a fazer os pontinhos básicos do feltro são os que a gente mais usa né geralmente quando está costurando a mão e o ponto atrás é bem simples você vai saindo sempre na frente do outro pontinho passa por trás vai saindo na frente até bordar todos os risquinhos que eu fiz com a caneta e ficou assim a franjinha dela agora eu vou fazer a parte de cima do cabelinho eu já fiz os risquinhos também bordadinhos e agora eu vou colar as mexinhas verdinhas né ou azul piscina se vocês preferirem ou verde água eu nunca sei a cor exalta desse feltro aí esse feltro que eu usei pra fazer o cabelo a sobrancelha e a boquinha dela é o amarelo ouro que eu estou usando ele é um amarelo escuro né e no caso dessa bonequinha ela é toda dourada né essas partezinhas são douradas então se vocês quiserem fazer com feltro dourado ou feltro com glitter dourado também fica legal é porque eu não achei feltro dourado e pra fazer com o cetim dublado no feltro eu achei que ia ficar bem duro o cabelinho ia ficar difícil de casear então eu deixei só o amarelo mesmo mas se vocês também quiserem fazer e depois passar glitter ou pintar com tinta de tecido metálica aquela douradinha pode ser que fique legal mas não sei se vai dar o efeito dourado mesmo parecido com o da boneca original né bom e agora vocês viram né que eu posicionei a parte de cima do cabelo como eu já ensinei nas outras lols também e o segredo pra essa parte ficar certinha é encostar a pontinha no início ali do cantinho da orelha e aí depois né prende com alfinete pra não sair do lugar e depois passa a cola de silicone somente na bordinha porque a parte de cima nós vamos casear né então é só a parte que pega no rosto que vai ficar em contato com o rosto é que eu coloco a cola pra ficar bem firme e na hora que a gente for casear e colocar o enchimento ela não solta ela fica bem grudadinha mesmo na cabeça e aí o cabelinho pode ficar pode colocar enchimento né e ele vai ficar bem cheinho e essa parte não solta agora eu vou posicionar a parte de trás do cabelo vou prender com alfinete e depois eu vou fazer o caseado em volta vou fazer o caseado a mão e colocar o enchimento no cabelinho como eu já fiz também nas outras LOLs quem quiser adquirir a apostila pessoal com os moldes das LOLs eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá? a descrição fica abaixo do vídeo as vezes eu falo pra vocês que as informações estão na descrição e vocês falam que não achou é só descer a tela e clicar em ler mais vocês vão ver todas as informações abaixo tá bom? agora que eu já alfinetei eu vou começar a fazer o caseado ali do ladinho eu sempre começo desse lado da orelhinha e vou caseando até em cima quando chega mais ou menos ali no meio eu paro um pouquinho pra colocar o enchimento e aí depois eu continuo caseando e vou enchendo até chegar na outra orelhinha aqui eu já vou dar uma pausa pra começar a colocar o enchimento no cabelinho pessoal que está assistindo pela primeira vez o vídeo eu convido a se inscrever no canal pra acompanhar sempre os nossos vídeos quem já é inscrito e está acompanhando essa série de LOLs se você acha que meu trabalho merece um joinha clica ali em gostei pra ajudar o canal me ajuda bastante e se você não gosta das LOLs clica assim mesmo só pra dar uma força pro canal crescer tá bom? agradeço muito bom, agora eu vou colar a franjinha e aí eu vou usar a cola quente bom, e a cabecinha já está pronta o cabelinho vai ficar assim se vocês quiserem fazer esses risquinhos douradinhos na parte de trás também fica bem bonitinho bom, agora eu vou colocar a roupinha nela né, o bórezinho eu vou posicionar no corpinho e vou colocar um pouquinho de cola na gola na parte da frente e na parte de trás pra não sair do lugar que agora eu vou casear as laterais ó, vamos lá ó, en couro E ficou assim o body, agora eu vou colar a golinha. E agora eu vou colar a golinha. Agora eu vou fazer a bota, mas primeiro eu vou bordar essa estrelinha com aquela linha dourada. E não precisa ser na mesma altura. Vou botar um pouquinho mais pra baixo. E com a caneta eu não vou riscar totalmente a estrelinha. Eu só vou marcar os pontinhos aonde eu vou entrar com a agulha e fazer o ponto atrás. Pra fazer as estrelinhas. As estrelinhas, ou seja, eu só vou ligar os pontinhos. E aí da mesma forma que eu bordei o cabelinho, eu faço a estrelinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui na parte de dentro da bota eu dobrei ao meio e marquei com o giz de alfaiate É o centro da botinha. Fiz a mesma coisa no soladinho, né? De feltro. Pra poder marcar exatamente onde eu vou começar e terminar a costura. Então agora eu pego a parte de baixo da bota Que é essa parte maior E eu vou começar a casear no mesmo pontinho onde eu marquei o meio da sola E agora eu vou fazer o caseado em toda a volta da bota Agora que eu cheguei aqui no meio, eu puxo o outro lado da bota Vou unir as pontinhas aqui E aí E aí Eu faço um ponto Unindo as duas Daí agora eu vou fazer o caseado até a parte de trás Onde eu comecei E agora que eu vou casear a parte da frente Mas eu não vou casear até em cima Vou casear só até o início do cano da bota Chegando nessa parte aqui Eu vou dar um ponto de arremate Porque eu só vou casear essa parte depois que calçar a bota na boneca Agora eu vou fazer o acabamento da lateral da botinha Colando uma tirinha de feltro De mais ou menos um centímetro Não chega nem a ser um centímetro É menos um pouquinho Mas daí vocês cortem uma tirinha Que não seja muito grossa também Nem muito fininha Só pra fazer o acabamento da botinha Eu vou dobrar um pouco a bota Pra facilitar Na hora de colocar a cola quente E o enchimento Então eu dobro ela E aí vou colocar bastante cola quente No bico da bota E vou colocar enchimento Lembrando de ter cuidado Nessa hora de fazer o sapatinho Eu falo a mesma coisa em todas as LOLs Porque Como a gente coloca muita cola quente Tem que colocar o enchimento com cuidado Se enfiar o dedão de uma vez Queima e queima com força A queimadura de cola quente dói E faz bolha A gente que tem já experiência sabe Bom, e agora eu coloquei Mais cola quente na parte do calcanhar E encaixei o sapatinho Encaixei a botinha E agora sim eu vou fazer o caseado Fechando a bota Ah sim, e depois que eu costurei Foi que eu percebi Que eu coloquei a bota virada pra trás Eu não tinha percebido a gola Da roupinha, né Depois que eu acabei de casear Foi que eu percebi a gola Que estava do outro lado Mas como a cola ainda estava molhada Tipo, ainda estava Não é nem molhada É quente, né Aí eu consegui Tirar a botinha E virar para o lado certo Então agora sim Está os dois lados certos Com a botinha Pronto Já está de pé Agora eu vou fazer A saia dela Eu vou pegar Aqueles Triângulos, né Vou colocar de dois em dois Colocando lado direito com direito E vou costurar Passar uma costura reta Pelo lado avesso Na beiradinha E aí eu faço isso Com todos Eu vou botando de dois em dois Lado direito com direito E passo a costura Lembrando de dar um retrocesso No início e no fim De cada triangulozinho E aí agora eu corto Para separar eles Vou abrir de novo E agora eu vou colocar De quatro em quatro Da mesma forma que eu fiz E vou passar novamente A costurinha Na lateral Vou repetir o mesmo processo Até acabar todos os triângulos Nas duas saias Na sainha dourada E na sainha verde Agora eu abro E aí vou colocando Agora costurar de oito em oito E depois as outras quatro ali E depois de fazer Essa costura Toda volta Eu fecho a saia De todos os lados Então vai ficar assim A sainha toda fechadinha Fiz a mesma coisa Com a verdinha E estão prontas as duas Agora vamos colocar No corpo Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar a câmera Aqui para vocês Verem melhor Então agora eu posiciono Primeiro a verdinha Que é a mais compridinha Vocês vão notar Que o triângulo Da verdinha é maior E depois vamos colocar Amarelinha por cima Mas primeiro Eu vou passar cola quente Na bordinha da verde Para ela ficar já No lugar certinho Depois de colar a verde Agora eu colo a amarelinha Douradinha E vou posicionar ela Em cima da outra Vou colar agora A amarelinha Em cima da verde Da mesma forma Que eu fiz com a outra Eu tinha colocado Uns alfinetinhos Para segurar Mas nem precisa É só ir passando a cola E colando em cima Uma da outra Ah, eu esqueci de mostrar Na hora que eu fiz o sapatinho Eu coloquei Uma só linha Para ajudar ela A equilibrar Para ela não ficar Caindo para trás Isso vocês podem Colocar nas outras Também Se vocês acharem Que o pezinho Está desequilibrando Porque como a LOL Tem a cabecinha grande Ela pode ficar Querendo cair para trás Bom, vocês viram aqui Que eu fiz um furinho No cinto Eu peguei Uma tirinha De feltro De um centímetro Fiz o furinho Coloquei Uma fivelinha Essas fivelinhas Vocês encontram Em armarinho Em loja De tecidos É fivelinha comum De fazer bolsa Tá? E agora eu vou colar Bem no meio Da 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 sainha, né? Da borda da saia Porque aí vai tampar A emenda ali Das duas saias E vai fazer o acabamento Daí a gente vai Ajeitando o cintinho E passando cola quente Ajeitando o cintinho E pra finalizar aqui, a gente cola a ponta do cintinho pra ele não sair. E já está pronta a roupinha. Só ajeitar a sainha, os gominhos da sainha. Bom, o corpinho já está pronto. Agora nós vamos montar o pescocinho na cabecinha. Como vocês já viram nas outras LOLs, eu posiciono pela parte de trás. Daí ajeito na frente pra ficar na altura que eu quero. Não deixa muito pescoçuda, mas também não deixa ela sem pescoço, tá? Deixa mais ou menos meio centímetro de pescocinho aparecendo. Coloco uma quantidade boa de cola quente pra ficar bem firme a cabecinha dela. Pra não ficar caindo pra frente. Espero a cola esfriar um pouquinho. E agora, com a linha de pipa, eu vou dar uns pontinhos pegando a cabeça, na parte de trás, e o pescoço. Lembrando que não pode puxar muito, senão vai franzir a carinha dela na frente. E aí, entorta, acaba deformando. Tá bom? Então, dá só uns pontinhos mesmo, só pra firmar. E a cabecinha ficar bem presa no pescoço. Depois de dar esses pontinhos, a gente faz uma costurinha ali e faz o arremate. Agora eu vou colocar um pouco de enchimento pra cabecinha dela não ficar torta na parte de trás, né? Pra ficar mais redondinha. Então, eu coloco um pouquinho de enchimento. E aí, agora eu passo cola na parte de trás do cabelinho. E colo no pescoço. Eu coloco primeiro nessa parte, porque eu ainda vou botar um pouquinho de enchimento ali nas laterais também. Aí eu coloco um pouquinho desse lado e um pouquinho do outro. Só pra deixar a cabecinha dela atrás bem redondinha. Pra não ficar achatada, né? Aí dá um volumezinho e não fica marcando ali aonde a gente costurou. E agora sim, eu passo cola na beiradinha do cabelo. E colo direitinho, fechando a cabecinha. O corpo já está pronto. Agora eu vou colar os bracinhos. Eu coloco só um pouquinho de cola e coloco pela parte de trás do corpinho. Se vocês preferirem, podem fazer os bracinhos articulados, né? Passando a costurinha de um lado pro outro. Que aí elas podem movimentar, né? O bracinho pra cima e pra baixo. Se quiser colocar os bracinhos viradinho pra baixo, na posição que vocês acharem melhor. Bom, e ficou pronta, pessoal, a nossa LOL Gold. A versão luxo, né? A versão de luxo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu já falei antes, quem gostou, clica ali em gostei. Se vocês acham que meu trabalho merece um joinha, me ajuda ali. Quem não é inscrito, eu convido a se inscrever. Pra acompanhar os novos vídeos. Eu costumo colocar vídeo toda sexta-feira. Às vezes não dá tempo, sai no sábado, no domingo. Mas eu procuro colocar toda semana. Tá bom? Então é isso, pessoal. Beijos. Obrigada por assistirem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto